Olá pessoal, sou a professora Marta Kassar. Estamos no módulo legislação falando sobre o artigo 5º da Constituição Federal, aquele artigo que tem 78 incisos. Já tivemos a primeira parte na primeira videoaula, agora estamos na segunda parte, por isso nós vamos começar no inciso 43, ok? Lembrando que o artigo 5º é aquele do capítulo 1º, que vai falar dos direitos e deveres individuais, o meu e o seu, e os coletivos, o de todos os brasileiros. Vamos verificar então? O inciso 43 vai falar que a lei considerará como crime inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afentes, o terrorismo e aqueles definidos como crime hediondos. Então são quatro formas de crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia. Se a pessoa cometeu qualquer um desses quatro crimes que eu cometi, não vai ter audiência de custódia para pagar a fiança. Não tem nenhum tipo de anistia e essa pessoa vai responder então por todo o regramento do Código Penal. Portanto, ela vai ser reclusa, ela vai responder um processo de idas e vindas de julgamento e trânsito em julgado ela vai cumprir a pena, ok? Se ela for condenada. Vamos lá? Vamos em frente então que eu entendo que vocês entenderam o inciso 43. O inciso 44 vai falar que constitui crime inafiançável e imprescritível, olha um item a mais, além de ser inafiançável, não prescreve esse crime, tá? O que? A ação de grupos armados civis ou militares contra o que? A ordem e o Estado Democrático. Atentou sobre a ordem que é vigente no país? Crime inafiançável e imprescritível, ou seja, pode passar 20 anos quando a pessoa for localizada, ela vai responder pelo processo como se tivesse acontecido ontem. E inafiançável, não tem audiência de custódia, não tem um valor em dinheiro que ela pague para a liberdade dela, pague a liberdade dela para responder o processo, ok? Portanto, mais uma. Tudo isso tem o regramento certinho naqueles livros penais que são importantes no Brasil, Brasil, mas nós não somos do ramo da advocacia, portanto, nós vamos ficar atentos naquilo que diz respeito à educação e que diz respeito a funcionário público, tá? Mas não vamos deixar de passar por nenhum antigo, vamos estudar todos e desvendar todos. Bem, o 45, o inciso 45 vai dizer que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Portanto, se naquela ação existe um patrimônio, nada além do custo do patrimônio que vai pesar sobre os sucessores. Bom, o inciso 46 vai dizer que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Agora nós vamos falar de pena, o que cada pessoa individualmente, cometendo uma infração, vai responder depois de julgada, tá? Como é que são as penas que acontecerão no nosso território nacional? Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, outra forma, vai prestar uma alternativa social, né? Prestação social alternativa, vai ter a suspensão ou interdição de seus direitos, ou seja, são cinco itens aqui das alíneas que vão demonstrar como serão as adoções de pena pelo juiz que estará julgando aquele caso, ok? Não haverá penas, olha o inciso sétimo aqui, não haverá penas de morte, salvo no caso de guerra declarada nos artigos, nos termos do artigo 84 aqui da constituição, não haverá pena de caráter perpétuo, ou seja, prisão perpétua, não haverá no território nacional, segunda. A linha C, não haverá pena de trabalhos forçados, ter que carregar pedra, ter que empurrar, derrubar a parede, nada disso. Não haverá pena de banimento, ou seja, tira ele daqui, sobe daqui e é a pena dele nunca mais conviver no território nacional. E não haverá também pena do tipo cruel, né? De judiar da pessoa, de tratar mal. É claro que os incisos anteriores já falaram que ninguém será tratado de forma cruel aqui no território nacional. Com relação ao inciso 48, nós vamos ver que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, ou seja, depois de condenadas, as pessoas vão viver, vão estar cumprindo sua pena se é homem numa prisão masculina, se é mulher numa prisão feminina. Se é homem e cometeu um crime hediondo numa determinada prisão que só recebe condenados de crime hediondo e assim por diante, tá? E, então, sempre não vão misturar, por exemplo, quem roubou uma caixa de pósforo no supermercado com quem cometeu um crime hediondo. Esse é o intuito desse inciso na lei. Com relação ao inciso 50, 40 e 9, né? 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, eles estando na... na... perdão, eu falei errado. É a... deixa eu ver aqui, XL40, falei certinho assim. É assegurado aos presos o respeito da integridade física e moral. Então, aqueles que cuidam da integridade dos presos têm que zelar para que eles continuem de forma física e moral, bem cuidados, porque a lei assegura a eles esse respeito, tá? Com relação ao inciso 50, as presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação. Então, aquela presidiária que engravidou ou que foi para a prisão grávida, porque elas têm também aquele momento no final de semana que os maridos vão visitar, os namorados vão visitar e pode acontecer de passarem a gerar um filho. Então, elas vão ter a gestação dentro do sistema prisional, vão ter um período para amamentação. É claro que, enquanto estão amamentando, continuam presas e depois a criança vai ser entregue a uma família estendida, no caso, ou então para adoção, aí quem decide é o juiz. E essa mãe, então, deu o direito de amamentação ao seu filho, como apregou a nossa legislação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Como inciso 51, nós temos que nenhum brasileiro será extraditado, salvo ou naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes ou de drogas na forma de lei, tá? Como o inciso 52, nós temos que não será conseguida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, tá muito claro, não é muito óbvio. 53, inciso, nós temos que ninguém será processado sem sentenciado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, quem é que é a autoridade competente? Aqui, nesse caso, o processo e a sentença, a promotoria e juiz da vara criminal, no caso. Como 54, inciso, nós temos que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, tem que, a partir do momento que houve uma acusação, um delito, a pessoa não será privada da sua liberdade sem esse devido processo, sabe? Do nada ser preso, não, tá? Com relação ao inciso 55, nós temos que, aos litigantes em um processo judicial, ou seja, a cada uma das partes desse processo judicial, ou mesmo administrativo, por isso está limpado, né? Porque pode ser que um funcionário público precise, acabe sendo aí envolvido, ou que precise mover uma ação administrativa, um processo, viva um processo administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados ou contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, uma vez acusado de alguma coisa no serviço público, a ela é dado o direito de todos os recursos e meios para aprovar a sua defesa, né? Ou seja, não é tirada dela essa possibilidade. Com relação aos 56, nós temos que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Eu não posso roubar uma prova da casa de alguém, eu não posso cometer um ato ilícito para trazer uma prova e levar na justiça. Ela sempre tem que ser colhida de forma lícita. No inciso 57, nós temos que ninguém será culpado, considerado culpado, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, tem todo o procedimento do processo, por isso que eles ficam bem, assim, encorpados, né? Bem vigorosos, porque vão e voltam documentos, e depois de todo o procedimento, vamos que esse processo seja julgado apenas pelo juiz. Aí ele, trânsito em julgado, finalizou, não tem mais como recorrer. Vamos que seja por um júri popular, como nós vimos. Finalizou o júri popular, acabou. Trânsito em julgado, daí sim que a pessoa vai cumprir a sentença. Antes disso, ele não será considerado culpado, tá? Bem, no inciso 53, nós vamos ter que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. O que quer dizer isso? Civilmente identificado é que aquela pessoa apresentou um documento de identidade, uma carteira de trabalho, um título de diretor, para mostrar que era ele. Ele não será submetido a essa identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas por lei, ou seja, ele não será submetido se não tiver documentos rasurados. Porque se tiver, ele vai, se tiver documento rasurado, ele vai ser submetido. E aí sim, nós vamos ver se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, tá? Como artigo, inciso 59, nós temos que será admitida a ação privada, ou seja, a pessoa que foi ofendida, será admitida por parte dela nos crimes de ação pública, se ela não for intentada no prazo legal. Então, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Então, essa pessoa que foi ofendida, poderá entrar com essa ação, mas se essa não for intentada no prazo legal, tá? Como eu disse, todo o regramento de prazo está em outras legislações. Aqui é só a titulação, só o título do inciso para dizer que aquilo está previsto na nossa Constituição. Bom, no inciso 60, nós temos que a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Por quê? Porque o público se interessa em saber como é que foi desenrolado um caso famoso, né? Um caso que dá repercussão na imprensa. Então, o público quer saber. Então, a lei só poderá restringir que essas notícias vão a público se no caso de defender a intimidade ou o interesse social que exijam, né? Que esse interesse social exija que fique, por enquanto, só ali no meio jurídico aquela notícia. Como 61, nós temos que ninguém será, inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos por lei. Então, exclui aí esses crimes de transgressão militar ou crime propriamente militar. No inciso 62, nós vamos ver que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e também à família do preso ou a pessoa por ela indicada. Então, no instante que ela for presa, ela tem direito, se é um jovem tem direito que avise seus pais ou uma jovem, se é o marido tem direito que avise a esposa ou aquele que ele indicar, se vê essa esposa tem direito também de pedir que avise o marido ou o filho ou a própria mãe ou o pai, ok? Bom, como o inciso 63, nós temos que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, isso é famoso em todo filme, né? Sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ele deve saber quem é o responsável por sua prisão ou aquele delegado, ele vai se apresentar, eu sou o delegado Marcel, estou aqui, né? E aquele que vai prender vai dizer, olha, eu sou o coronel, eu sou alguém, você está preso, né? Ele tem direito de saber por quem ele está sendo preso. Como 65, o inciso, nós temos que a prisão ilegal será imediatamente relaxada por autoridade judiciária, mesmo sendo no final de semana, é imediatamente, quando a prisão foi ilegal. 66, nós temos que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Muito claro também. 67, não haverá prisão civil por dívida, essa é muito interessante, eu até fiz algumas anotações. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplente voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia, ou seja, da pensão alimentícia. Não haverá nenhum tipo de prisão por dívida, exceto se a pessoa deve a pensão alimentícia aos seus filhos ou se ele foi um depositário infiel. O que é isso? Ele ficou responsável por um bem e não soube cuidar daquele bem, o bem foi roubado. Então, nesse caso, ele vai ser preso. São as duas situações que é possível essa prisão por dívida, ok? No inciso 68, nós vamos ver que conceder-se a habeas corpus, essa palavrinha conhecida por vocês, né? Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, habeas corpus, o que significa? Corpo livre, né? Então, ninguém será concedido esse habeas corpus sempre que alguém solicitar, não tem custo nenhum essa solicitação do habeas corpus, e o juiz vai definir se lhe dá o habeas corpus ou não, analisando a situação. Como 69, inciso 69, nós vamos ver que conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O que é habeas data, Marta? Habeas corpus, eu sei que é o corpo livre, que eu vou poder sair, sair, andar pelas ruas e a lei está me protegendo daquilo que eu estou sendo acusado. E o habeas data é uma solução para que a pessoa consiga dados que estão no poder público. Então, eu quero pegar aqueles documentos que estão lá no poder público que podem me defender ou não, né? Então, eu quero solicitar, isso chama-se habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, ok? Então, esse mandado de segurança fica líquido e certo. Bem, como o inciso 60, nós temos que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, vejam bem, está grifado aqui, quem é que pode entrar com o mandado de segurança coletivo? Um partido político com representação no Congresso Nacional, a linha A. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou associações legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, lembram que nós estudamos a formação de associações? Poderá ser feita a associação dos corretores de imóveis, isso dando um exemplo, né? Poderá ser feita. Ela existe há mais de um ano? Existe. Então, se elas perceberem, se essa associação perceber que os seus interesses estão sendo minados, alguém está sendo prejudicada, a classe está sendo prejudicada, Então, se essa associação já existe há mais de um ano, elas podem entrar, então, com o mandado de segurança, ok? Onde? No fórum da cidade. Bem, no 61, nós vamos ver que com o CDSA, mandato de injunção, o que é mandato de injunção? Não havia uma norma ou lei sobre o tema naquele momento. Então, com o CDSA, mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora, torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, aí sim, como não existia uma norma, uma normativa sobre aquela situação, conceder-se-á esse mandato de injunção para aquela pessoa. Conceder-se-á, abre as datas, abre as datas, em que situação? Vamos ver. A linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do imperante, como eu disse, então, se é um funcionário público, ele vai solicitar um abre as datas, porque ali tem informações sobre ele que vão poder defendê-lo, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, que é o caso, no caso da prefeitura ou da rede estadual também. A linha B vai nos dizer que também pode ser cedido o abre as datas para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo para o processo sigiloso, judicial ou administrativo. No inciso 63, nós vamos ver que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovada má-fé, isento de custas judiciais ou do ônus de sucumbência. O que é isso? Se for comprovado que ele está fazendo toda essa movimentação, entrando com uma ação popular de má-fé, aí ele vai responder o processo, inclusive, e vai pagar as custas judiciais, ou seja, a custa do processo e a sucumbência também. O que é a sucumbência? Cada advogado que entra com uma ação contra o poder público, assim que o poder público perde essa ação, tem um valor que eles chamam de sucumbência, que vai para o advogado. Então, além do advogado ganhar a causa e ganhar os honorários dele por parte do cliente, que é aquela pessoa que estava se dependendo, ele dependeu aquele cliente, ele ganha o dinheiro do cliente. Mas ele também ganha o dinheiro do poder público, que não vai ser chamado honorário, vai ser chamado sucumbência. Ficou claro para você? Maravilha. Então, vamos lá. Como 64, inciso 64, vai dizer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, para isso que tem a defensoria pública, né? Daí o regramento, como eu falei, vai ser em outro movimento, em outro documento legal. Como 65, inciso, nós vamos ter que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado em sentença. Nessas duas situações, tem que entrar com processo para que o Estado o indenize, tá? Bom, o 66 vai nos dizer que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, apenas para os reconhecidamente pobres, tá? São, na forma da lei, são gratuitos, o registro civil do nascimento e a certidão de óbito. Então, vamos aqui reparar, apenas para os reconhecidamente pobres. São pobres? São. Então, vão ter esses documentos gratuitos, ok? Os dois documentos que são básicos. Lembrem, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que nós vimos que o Conselho Tutelar também pode solicitar esses documentos junto aos cartórios, né? Por quê? Porque ele tem essa prerrogativa. Então, quando ele está trabalhando com uma família pobre, aí o cartório vai emitir essa certidão de nascimento ou de óbito sem custo nenhum, porque é uma família pobre, tá? Bem, como 67, nós vamos ter aqui, são gratuitas as ações de Abas Corpus e Abas Data, como nós já falamos, na forma de lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 68, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, quer dizer, a rapidez da sua tramitação. Parágrafo primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo segundo, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Vamos ver o que são esses tratados. Parágrafo terceiro, os tratados de convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, cada vez que nós temos convenções internacionais acerca de um assunto, todos os países participam. Daí, aquilo que foi decidido lá é trazido para o nosso país. Então, o Congresso Nacional se reúne em dois turnos. Se por três quintos de votos dos respectivos membros houver a validação, essa legislação que já foi tratada lá nessa Convenção Internacional passa a ser equivalente a uma emenda constitucional aqui no nosso país. E o parágrafo quarto e último é o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Ok? Aqui nós finalizamos o estudo do artigo quinto da Constituição Federal que falou sobre o que? Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Agora nós vamos para outros artigos da Constituição Federal. Tchau! Tchau!